Foi bom pra você? Foi, e pra você? Ótimo, você é gata, gostosa, cheirosa. Obrigada. Mas, de boa, foi bom mesmo? Foi. Bom mesmo, tem certeza? Às vezes, tipo, um feedback é bom, tá ligado? Bom, foi rápido, né? Sério, não deu pra você? Não. Mas você gemeu de um jeito que... É, eu tava quase, mas aí você desacelerou. Foi maus. E as preliminares também, né? O que houve? A gente gosta de ser beijada antes, bastante, entende? Entendo, mas na hora que eu vi a sua comissão de frente... Então, lá também, você ficou pouco tempo. É que na hora que eu vi o que tinha lá embaixo... Então, e lá, você não acertou exatamente o lugar. Como não? Eu vejo pornô. Como é que eu vou te explicar? É por ali, mas não era lá. É como se, em vez de beijar minha boca, você estivesse lambendo meu queixo, entende? Dava até agonia. Por que você não me avisou? Eu te puxei pra cima pelas orelhas. Achei que era argana. Desculpe, você pediu pra falar. Mas você disse que foi bom. E foi bom. Me diz uma coisa que foi boa. Bom, foi rápido, né? Poxa! Não vai ficar inseguro, Lúcio. É química. A culpa não é sua. Acho que eu sou inseguro mesmo. Pesteira, é só relaxar. Você é novinho, tem muito o que aprender. E tamanho não é tudo. Tamanho? Tamanho, 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 t